Olá, pessoal! Bom dia! Estamos de partida, né, Matheus? É. Olha quem tá aqui, toda descabelada, querendo chá e também, meu Deus, que dozinha! Leva eu, gente, leva! Estamos indo lá no centro, eu tenho um médico hoje. Na verdade, aconteceu uma situação comigo, depois eu vou contar pra vocês. Vou ver se vou resolver, se vai dar tudo certo e aí eu conto. E aí vocês vão com a gente. Vamos lá, então? Vamos começar o nosso vlog passeando hoje. Gente, tô aqui no carro esperando o Alan e o Matheus, que ele foi ali resolver um negócio. Lembra que eu comentei com vocês, gente, o que acontece? Tô indo fazer um exame, que é até o de estiroide, faz tempo já que eu tô pra colher esse exame. Fui lá pra fazer o exame e tal, só que já tinha incidido o horário de colher. Aí ficou pendente e agora veio na fatura do convênio, cobrando, gente. Aí o Alan foi ali pra resolver, pra poder eu fazer o exame hoje. Então vamos ver se ele consegue resolver, tô aqui esperando ele. E o que eu vou falar pra vocês? Foi aniversário do Matheus, na quinta-feira, né? Dia 5. E a gente vai fazer uma festinha surpresa pra ele no sábado. Coisa simples, eu vou comprar até algumas coisinhas agora. Eu quero fazer no tema do Brasil. Eu acho que é o tema que ele menos vai desconfiar, já que tá tendo o jogo, né? Tomara que o Brasil ganhe. Porque senão a gente tá lascado. Mas eu vou fazer do Brasil. E aí eu vou fazer uma decoraçãozinha. Na verdade a minha irmã já comprou o bolo, os docinhos. E aí eu fiquei de fazer uma decoraçãozinha simples e tal. Vai ser bem simplesinho mesmo. Um cachorro quente, uma coisa bem simplesinha pra não passar em branco. E aí eu dei um perfuminho pra ele, aquele da Inove Life até. Que eu peguei pra ele, já pensando no aniversário dele. Ele amou, tá super felizão. E agora eu vou esperar eles voltar. E aí eu vou aproveitar, né? Que ele não tá junto pra eu poder falar pra vocês o que nós vamos comprar. Então vocês vão ver eu comprando algumas coisinhas do Brasil. É por causa disso, gente. Por causa da festinha dele. E acho que ele nem tá desconfiando, não. Apesar de todo ano a gente fazer, mas acho que ele não tá desconfiando, não. Agora deixa eu ficar off, né? É pra ele, não. É pra ele, não. Gente, eu tô morrendo de fome porque eu tive que ficar em jejum pra fazer o exame. Então vocês imaginam como que a pessoa tá... Mas enfim, não tô nem raciocinando mais direito. Mas daqui a pouco eu como e tudo volta ao normal. Vocês são assim também? Só depois que eu comer que eu vou morrer. Eu queria achar que elas vão... Olha aí uma dessas casinhas que legal. Vamos lá. Chegamos em casa, agora eu vou mostrar as comprinhas pra vocês que nós fizemos na loja do 1 real. O Alan fez a festa, gente, que a gente achou um monte de guloseimas gostosa lá, que a gente trouxe da outra vez. E aí a gente descobriu o que aqui tinha também e aí compramos um monte. E também as coisinhas, né, do Brasil, pra comemorar o jogo do Brasil. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Ó, gente, as guloseimas. Tem de monte aqui. E o Alan pegou um monte. Ó, lembra que eu falei pra vocês? Isso aqui é uma delícia, gente. Eu falei até lá no Instagram. Isso aqui é muito bom. Ó, ele pegou esse da Hello Kitty, que a gente não pegou da outra vez. Pegou da Barbie. Esse aqui de chocolate, ó, também, que a gente não pegou da outra vez. Agora que a gente sabe que é bom, é uma coisa que não pode faltar. Tem da galinha pintadinha. Esse aqui, eu acho que a gente vai provar dessa vez, de limão. Tem 25 pacotinhos de biscoito aqui, gente. Aqui, ó, as coisas do Brasil. Copa descartável. Eu tava precisando de copa descartável aqui em casa. E a gente pegou amarelo, bexiga, né, os balões. Pegamos o verde e amarelo. Pegamos pratinhos descartáveis. Sim, gente, cada um pegou uma caixinha. Na verdade, veio quatro caixinhas. Dava 75 centavos, gente, esses traques aqui. Eu amo isso aqui, gente. Me lembra minha infância. Eu gosto demais. Ó, 15 unidades. Aqui tem hastes pra balão. Eu nem sei como coloca. Ó, um balãozinho também aqui. Dois, na verdade. Ó que baratinho, gente. Aí aqui tem a bandeira. Eu não achei grande do tamanho que eu queria, mas essa daqui tá boa. Aqui tem outras bandeirinhas pequenininhas, ó. Foi R$1,50 cada uma. Ah, e essa daqui foi R$7,00, a maior. Ó, aí pegou essa outra bandeira também. Vixe, caprichamos na bandeira. Essa daqui foi R$3,00. Aqui tem a vonvonzela, que a gente pegou, porque a gente quer fazer uns barulhinhos hoje. Ó, R$4,00. Agora oremos para que o Brasil faça gol e ganhe. Compramos tinta de cabelo também, ó. É uma tinta temporária. Essa daqui é na cor amarelo. A gente pagou um pouquinho caro na tinta. Acho que foi R$7,00 a tinta. Compramos esse negocinho aqui, ó. Que é arte do Alain e do Matheus. Eles que inventam esses confetes. Foi R$7,00, dois. Não, ele que pegou. Vai, como que é que você quer? Só na mecha. Tô parecendo a mulher do... Coringa. Coringa. Olha aqui, beleza. Ai, meu Deus. O que o Matheus faz a gente fazer, viu? Influencia. Aê, bagaceira. É né, também não, né? Gente, estamos aqui, ó. Bandeira ali atrás. Esperando. O jogo já começou, né? Só esperando o gol agora. Matheus concentradíssimo. Até a Penélope ficou no clima. Olha aqui, gente. Olha como que ficou, gente. Nossa. Que estranho, né? Diferente, né? De novo. Para você for. Olha. Para mim, esse jogo foi comprado. Porque o negócio tá ruim demais. Quatro vezes na cara do ouro, fazer um gol. Olha isso. Perde o golpe na frente. Você sabe que vem preocupação na cima da média, né? Agora falta mais um poder. Tava chorando. Agora eu tô animado. Vai, Marcelo. Era pra ser surpresa, mas o que que acontece? A gente ia fazer do Brasil. Aí o Brasil perdeu. Aí o Brasil decepcionou a gente. E não vai dar pra fazer do Brasil. Tá bom. Tá bom. Ou você quer do Brasil ainda. Mas aí a gente vai fazer um bolinho pra você. E a gente vai fazer uma decoraçãozinha. Aí o Alô vai lá comprar agora. De emoji. O que que você acha? Gosto. Você gosta? Pois é. Não deu pra fazer festa de surpresa. Era pra ser, mas o Brasil não colaborou, né? Não me ajudou nessa. Quando eu mais precisei que ele vai lá, ele me perde, gente. Ganhou todos os jogos. Aí, tô com as coisas tudo parada ali, querendo pôr fogo naquelas bandeirinha que eu comprei pra fazer a decoração, mas vamos manter a calma, né? Tive que contar pro Matheus, porque o Alô vai ter que ir lá na cidade trocar algumas coisas que a gente comprou. Porque a gente tinha comprado verde e amarelo, né? E aí a gente mudou o tema da festa. Vou tentar fazer a dos emoji, porque eu já tenho amarelo. E aí eu acho que vai ficar mais fácil também de fazer as coisas. Aí, tive essa ideia. O Alô também vai comprar algumas coisas. Tá indo lá correndo. E o Matheus já ficou sabendo. Ai, que saco. Eu não vou fazer festa surpresa, gente. Tô muito decepcionada, mas tudo bem. E aí eu vou gravar pra vocês. Mas também não vai ser uma festa, gente. Vai ser um bolinho, uma coisa simples para não passar em branco. Como ele fez durante a semana, aí a gente deixou pra fazer no sábado, né? Então é isso. E o Alô vai gravar pra vocês lá, comprando as coisas que eu pedi pra ele. Bom, chegamos aqui nas lojinhas dos doces. E vamos trocar a bexiga, né? Que é do verde pro amarelo. Que a gente vai fazer do emoji, né, Matheus? Eu já falei pra ele. Tá animado, hein, gente? Tá animado, Matheus? Ixi, emoji. Essa é de emoji. Qual emoji o seu preferido? Oi? Assim? Vamos ver como que a gente vai fazer esses emojis. Aí a gente tá trocando. A gente vai pegar essa daqui, né? E a gente vai pegar no lugar de verde que a gente tinha pego. E a gente vai pegar o amarelo. Entendeu? Gente, achei um achado aqui agora. Né, Matheus? Vai ficar da hora essa festinha com isso. Olha isso aqui. Um real esse negócio. Achei esse daqui também, né? Vai combinar um com o outro. E é aquele negócio de, acho que, colocar em volta da mesa. Oi? Cobrir mesa. Cobrir mesa, né? Olha. Um real a moça falou que tá. Olha que baratinho. Levar um desses. Confesso pra vocês que eu me arrependi de um negócio. Tava falando agora pro Matheus que a gente mandou imprimir os emojis lá. E depois eu achei na lojinha de um real, quatro emojis. Aquilo lá, sabe? Tão bonito por um real. Né, Matheus? Muito mais legal. Mas agora já foi, né? Vamos usar tudo que nem tem de emoji. Aí agora a gente tá vindo aqui no mercado pra comprar... Como é que chama? Salsicha e... Que bolo. Que bolo. Você não vai ter bolo. Hã? Você não vai ter bolo. Pena. Pena. Olha o tanto de coisa que a gente trouxe e ainda esqueci o refrigerante e o pão. Você acredita, gente? Ó. Eu comprei... Eu fui em dois lugares, né? Eu fui num real, na lojinha de um real. Em três, na verdade. Eu fui numa lojinha de doce, na lojinha de um real e no mercado. Vou mostrar primeiro pra vocês que eu comprei num real. É... Esse daqui eu troquei lá naquela loja de doce, né? Que eu tinha pegado verde. A Vanessa explicou pra vocês. Ó. Esse daqui foi na loja de um real. É adesivo. Esse daqui eu achei muito barato. Ó. Então eu imprimi esses daqui lá na... Uma loja de impressoras que tem aqui na minha cidade. Paguei seis reais, eu acho. Foi seis reais. Veio três... Duas cartelas. Tá vendo? De emoji. Aí eu comprei esses emojis num real. Que já vem adesivado. Tudo bonitinho. Comprei esse negócio de envelopar mesa, né? Que também foi um real. Eu achei isso daqui um achado. Um milagre isso aqui. Achar num real isso aqui. Por um real, né? É... Comprei esses palitinhos. A Vanessa falou pra usar. Esse daqui também que é de fogo e xiga. Ó. O um do Matheus. E o dois. Um e o dois. Eu só achei azul. Num real. E foi um real também a cada um. Comprei pirulito. É... É... Granulado. Eu acho que nem vou usar pra agora. Porque o bolo vai vir à noite, né? Junto com os doces, as coisas. Mas eu comprei porque eu achei baratinho. Comprei esse daqui amarelinho. Que eu acho que combina. Troquei uma bexiga verde por essa daqui na loja. Comprei esse daqui num real também. Ó. Preta pra mesclar com a amarela. Esse daqui também amarelo. E esse daqui também comprei lá num real. Paguei três reais. Mas eu achei, ó. Excelente. Esse daqui três reais. Eu achei baratinho. Agora num real também. O que eu achei, gente? Foi esses... Esses... Negócios aqui. Comprei até também pra festa do Matheus, ó. Ó. Esses salgadinhos, pensa num negócio bom. É esse daqui, gente. Compre se tiver na loja de um real. Na cidade de vocês. Esse salgadinho aqui. Biscoitinho, sei lá. Batata frita. É muito bom. Um real. Cada um desse, ó. Um real, um real. Foi tudo um real. Ó. Pipoca doce, um real. Chamarte, um real. Loja de um real. Eu gastei cinquenta e cinco reais. Deu esse valor lá. Aí. Aqui no mercado. Aí depois eu fui no mercado comprar salsicha, né? Que a Vanessa vai fazer cachorro quente. E eu esqueci o refrigerante que eu vou ter que botar lá agora. Aí eu... Eu achei uma promoção lá de bolo. Ó. Bolo. Esse bolo aqui por um setenta e cinco. E a moça falou, ó. Tá na promoção. É muito, muito bom. Aí tem vários, ó. Tem de... Baunilha. Aí eu comprei de aipim. Tem vários. Laranja. Coco. Aí eu já aproveitei, né? Que você sabe que eu gosto. Quando tá barato, gente. É eu. É nóis. Ó. Eu comprei um suquinho e leite condensado. No mercado deu quarenta e oito reais. Então foi essas as comprinhas. E agora a gente vai preparar a festinha, né? Do Matheus. Vamos lá, gente. A gente deu uma sacola de sorvete. E isso. Cada quinze reais vem trinta. Trinta sorvete. Gente, deixa eu explicar pra vocês. O homem passou agora há pouco aqui numa promoção de sorvete. Bem no dia do aniversário dele, hein? Bem. Nossa, ó, pensa num negócio barato. Quinze sorvete, quer dizer, trinta sorvete de leite. Trinta sorvete de leite por quinze reais. Saiu cinquenta centavos cada um. Ó, duas sacolas cheinhas de sorvete. Alegria dele, ó. Tá doida, tá tremendo. Né, Matheus? Saiu cinquenta centavos. Cinquenta centavos acho que eu pagava quando eu era criança. Vixe. É um real. É um real geralmente o sorvete agora, né? Um e cinquenta? Não, coloca no congelador. Agora vai ter sorvete esse aniversário, hein? Gente, apareci. Tô aqui, vou começar os preparativos do Matheus. Na verdade, já meio que comecei, só que agora eu vou encher as bexigas. Eu vou esperar eles chegarem pra gente encher junto, mas... Né, minha gente? Até agora nada. Ó, tá tudo aqui. As cadeiras tão pra fora, que eu vou fazer na cozinha. Ó, os balões tá tudo aqui, gente, ó. Ele pegou esses pretos e amarelo, porque vai ser emoji, né? Então, ó. Aí depois a gente vai fazer um negócio nessas bexigas. Eu vou tentar mostrar pra vocês também. E aqui tem essa outra bexiga, que é do número doze, né? Que ele tá fazendo doze anos. Ó, a gente pegou dois e cinquenta, gente. É um número menor, assim, sabe? E aí a gente comprou. E esse aqui eu já tinha comprado ontem. Só que esse daqui precisa da bombinha pra encher, precisa de ajuda. Então eu vou deixar pra me encher com eles. Aí isso aqui também eu nem sei usar direito, esses palitinhos, mas eu vou usar também na decoração. E vou começar a encher então, gente. Vou começar pelas pretas. Gente, olha quem que a gente trouxe aqui. Dá oi, Vitor. Oi. Esse daqui é o meu irmãozinho, Vitor Hugo. Né, Vitor? Vai ajudar a encher bexiga. Vai ajudar a encher bexiga? Vamos lá? Vamos? Então vai, pode ir já. Ó, quero ver vocês, genomas, sem, hein? Você tem fôlego? Vamos lá. Ok. A sua mãe vai chegar, Matheus. Ela vai falar, nossa, você pintou o cabelo. Olha, a minha mãe vai chegar, ela vai chegar. A sua mãe vai chegar, ela vai dar uma ação. A sua mãe vai chegar. Tchau.